Pescador O tempo cansado As marcas da lida no mar Eu também jogo a rede incerta A procura de alguém para amar Nas esquinas, nos bares noturnos Nos corpos carentes sonhar Quando a dor bate o peito cigano No lamento eu mato lembranças De encontros, entregas, partidas E começo mais um navegar Quando a dor bate o peito cigano No lamento eu mato lembranças De encontros, entregas, partidas E começo mais um navegar Pescador Pescador que parte sozinho A tristeza tirana a sangrar Traz de volta no corpo cansado As marcas da lida no mar Eu também jogo a rede incerta A procura de alguém para amar Nas esquinas, nos bares noturnos Nos corpos carentes sonhar Quando a dor bate o peito cigano Quando a dor bate o peito cigano No lamento eu mato lembranças De encontros, entregas, partidas E começo mais um navegar Quando a dor bate o peito cigano No lamento eu mato lembranças De encontros, entregas, partidas E começo mais um navegar E começo mais um navegar